Música Tamo junto galera, canal clandestino de chanel Deixa eu colocar aqui O lugar aqui Há duas milhas ainda, três milhas Nove e uns quebrados da manhã Tamo junto Temperatura Cinco graus Vou botar esse telefone aqui Que pelo menos eu vejo Hoje nós estamos de caminhão Hoje estamos dirigindo caminhão Caminhão de verdade Caminhão que o pessoal gosta Caminhão que todo mundo tem o sonho de ter um Caminhão que tem três limpador de para-brisa na frente Esse lugar aqui Acho que As entregas dessa empresa aqui É pura bucha Foda Olha aí o lugar E no papel ali está escrito Rígido Já peguei uma árvore Já peguei uma árvore ali Nem deveria estar passando aqui Será que não está certo? Não vi placa nem nada Não vi placa de restrição Caraca Esse lugar aqui eu vim trazer ferro aqui uma vez Uma vez não Um monte de vezes Tem vídeo aqui Não tinha nada Tinha um buraco no chão só Aqui e ali Olha aí Tem meu dedo aí Eu ajudei a construir Não sei se é faixa de pedestre isso aqui É faixa de pedestre É né Parece ser né Meio estranho mas é É um ar industrial Todas as entregas desse pessoal aqui É bucha É só umas birosquinhas aqui Pelo amor de Deus Bradley's Bakery Na nota está falando Tem que ser caminhão pequeno Os caras Falar nada Acho que é aqui Ah ali Até vi já A escritazinha verde ali Fazer eu já jogo aqui em cima Aqui já Muito provavelmente tem que entrar de ré aí É óbvio É aí dentro mesmo Aproveitar a calçada aqui Acho que eles deram uma largadinha no portão A rua aqui é estreita A rua aqui é estreita Sem deixar de ser Porque pelo menos Porque pelo menos eu economizo os pneus ali Tá em cima da calçada lá ainda Olha lá Olha lá E aí 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 Eles alargaram um pouquinho Onde está passando o pneu Onde estava o pilar do portão Olha lá Olha lá Dá se não colocar na tartaruguinha aqui Ele dá uns pulos estranhos O que é isso aqui pro clandestino Nada Nada Ninguém tá falando nada lá. Não sei até onde tem que ir. Tocando lá pro fundo. Eu vou dar aqui, né? Não sei. O outro parece que é aqui na mesma rua. Tem. 23, 6. L e N. Ué, caralho. Ué. Negócio é aqui do lado, hein? Esse aqui eu tô vendo tem que descarregar essa porra aqui tudo na mão aqui. Esses lugares não tem bem, velho. Esse aqui é aqui do lado aqui, então. Consorte Frozen Foods. Cadê? Portãozinho pequeno. Aqui não fala qual que é o unit deles. Frozen Foods. Frozen Foods. O que é esse aqui? O que é? Sombre. Ah, acho que é aquilo lá. É, é aqui mesmo, e mandava ao contrário, olha o tamanho do lugar, puta merda, olha Ainda bem que tem esse espaço aqui no outro aqui, olha E aqui é... Dois palas, nossa senhora Vamos lá, ainda bem que é do lado, né? Quando o filmei entrando, porque ia dar até uma filmagem boa, né? Mas o filmei não, porque deu uma treta ali entre esses dois rapazes aí Aí na frente aí, e o... E o... E essa empresa que tá do lado de lá, ó Lá onde tá aquele caminhãozinho verde lá, ó Eu tive que jogar o caminhão lá, né? Aí o pessoal encrespou com eles, né? Saiu o malucão dali de dentro ali, fumando mesmo, cara Tava putaço Pistola, o cara tava pistola Vamos ver Vai devagarzinho pra não... Pra não derrubar o portão E nem pegar o carro do outro aqui do lado aqui, ó É isso aí O cara saiu bufando O cara saiu de louco lá de dentro do armazenzinho dele lá Eeeeeeee Fuck Vixi Pode ver que essa merda aqui, né? Eu falei assim, ó merda não, caralho Isso aqui custou dinheiro Merda Porra essa aí, cadê o respeito? Tá tirando a favela, irmão? Como o cara ficou bravo, hein O cara ficou bravo pra caralho Tá certo também, né Ter que entrar lá na empresa do cara O caminhão pesado ainda vai estragar lá o asfalto dele Tudo lá Errado ele não tá, não Quem tá errado é o pessoal ali que Pede esse caminhão grande ali, né Que daria pra mandar um caminhãozinho pequeno Doze Doze Cinco H F Esse aqui eu acho que eu sei onde Esse aqui é um indianozinho também Esse aqui é outra bomba Acho que eu já fui lá A entrada do outro aqui, né Bom que tá um colado no outro aqui Foi legal, né Foi rápido É só as entradas que é ruim, né Voltando a época Da série profissão caminhoneiro manobras Era o bicho, né Eu coloquei a câmera na hora que eu comecei a puxar o caminhão pra frente ali Aí o rapaz É, não, peraí que eu vou te olhar aqui, né Aí ajeitando aqui O cara saiu lá de dentro E já começou a tocar o terror, né Eu falei assim Nossa Nossa Eu credo Nossa Que deselegância, né Não precisa disso tudo, não Aqui tá escrito M20 aqui Se eu tocar aqui direto Eu vou sair aonde ali Tá escrito ali M20 ali Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Que coisa rapidão Ah, cara Vamos por aqui Por aqui é melhor Se soubesse a gente ir lá no centro da cidade Não, caralho Ih, que vacila, hein Quanto que eu vou aumentar de milhas aí? Tá, 35 36 Uma milha só a diferença, cara Se eu tivesse saído ali Eu tinha economizado 10 lá pra frente Eu fui lá na frente e voltei Beijo na bunda, até a próxima Chega lá, eu vou fazer mais Só lá na outra área industrialzinha Lá vai rolar mais uns dois vídeos Beijo na bunda, até a próxima Vamos Ouch Tchau